Basta, o tempo de sofrer já terminou Siga em frente, é a resposta que eu frangir com você Pois aquele que pensou, que tudo ia dar errado pra você Vou ver mais uma vez, estar em pleno e amor Pois a vitória é nossa, em nome de Jesus Pois o Deus te entregou, a resposta que eu frangir Quando estava preso, na prova do leão É a mesma noite que está, hoje aqui, sabe que é melhor Pra te dar vitória, em nome de Jesus Pai, me mostra a tua força Pai, levante a cabeça Pai, não temo ao inimigo Pai, o que está contigo Pai, porque a vitória é tua Pai, quer ser tua família Pai, nem temo ao divertir Pai, porque Deus te escolheu pra vencer Pai, você é o vencer Pai, você é o vencer, meu irmão Você quer, levando as suas mãos para o céu Eu te dou, hein Pai, não temo ao inimigo Pai, não temo ao inimigo Tá, na prova do leão É a mesma noite que está, hoje aqui, está aqui em nosso lugar Pra te dar vitória, em nome de Jesus Pai, me mostra a tua força Pai, levante a cabeça Pai, eu tô tendo a mim Pai, Jesus tá sentindo Pai, eu quero a vitória tua Pai, vencer tuas barreiras Pai, eu tô tendo a te perdida Pai, eu te deixo escolher Pra vencer, só que se eu descansar Pai, eu sou tua força Levanta minha cabeça Pai, não deu ao inimigo Pai, Jesus tá sentindo Pai, eu quero a vitória tua Pai, vencer tuas barreiras Pai, eu tô tendo a te perdida Pai, eu quero a te perdida Pai, eu quero a te perdida Pai, me mostra tua força Pai, levante a cabeça Pai, eu tô tendo ao inimigo Pai, Jesus tá sentindo Pai, eu tô tendo ao inimigo Pai, eu quero a vitória tua Pai, vencer tuas barreiras Pai, eu tô tendo a te perdida Pai, eu quero a te perdida Pai, eu quero a vitória tua